O seguro de condomínio está indo muito bem na Tocmarine. A gente começou a trabalhar esse produto há uns 3 anos. Tinha uma emissão de cerca de 100 mil reais por mês. E agora a gente passou a ter uma emissão de 3 milhões de reais por mês. Isso foi um salto fantástico. Com certeza a Tocmarine vai se posicionar como uma das maiores seguradoras de condomínio no mercado. Graças à confiança dos nossos corretores, existem alguns corretores que são especialistas no ramo. Mas mesmo os não especialistas têm confiado a sua produção na Tocmarine. Nós temos um produto muito completo, várias coberturas e várias possibilidades de ganho para o corretor. Tocmarine